A Ana Luíza pretende participar de um festão junino. Está aproximado para 7 mil pessoas, vai ser um ambiente muito divertido. Então, como teve pandemia, vai voltar com tudo agora. A Lígia, que trabalha em uma loja com artigos de decoração e doces típicos da época, já anotou o crescimento nas vendas. Desde abril mesmo, o pessoal procura. Banderola, desenho EVA, os balões. Foram dois anos de restrição, de medidas restritivas, onde as pessoas ficaram, de fato, sem ter essa interação, sem participar de festas. Então, agora, com o avanço da vacinação, as pessoas estão mais seguras para retomar essas festas e a tendência é que a gente também tenha um aumento de vendas no comércio. Em meio às comemorações das festas juninas, tem outra data que deve aumentar as vendas, o Dia dos Namorados. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, deve injetar 18 bilhões de reais em todo o comércio do país. E a média de presentes, apesar de uma boa pesquisa, deve ficar na casa dos 200 reais. Aqui em Goiás, a CDL ainda está finalizando a pesquisa que mostra os presentes preferidos, se a compra será vista ou no crédito. Mas o fato é que o lojista tem duas ótimas oportunidades de lucro no mês que está chegando. A tendência é de aumento das vendas. As últimas pesquisas, tanto de Dia das Mães como as pesquisas anteriores, mostraram que este ano tem uma tendência de crescimento em relação ao ano anterior. Então, a expectativa é muito positiva.